Boa tarde, Keita. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. Nossa equipe está aqui na Vila Quiola. O bairro só tem nome de princesa. Aqui está complicado, não tem nada de nobre, né? Tem não. Aqui é todo desse jeito. A gente pode sair de casa, essa buraqueira, como vocês estão vendo aí. No inverno a gente não anda nessa rua. Porque a água bate lá na coxa. Todo ano. A mora aqui já há quase 30 anos. Nunca eu vi nada aqui, presta aqui nessa rua aqui. É sempre assim? Todas as ruas? Sim, todas as ruas aqui da Quiola é desse jeito. Como a gente pode ver, a situação é essa. Não tem pavimento. Eu atolei aqui. Não tem pavimento, não tem coleta de lixo, não tem limpeza, não tem saneamento. A gente vê aqui que a gente soube por um morador que são 20 ruas aproximadamente. Mas só duas tem asfalto. Por acaso são as ruas por onde passa o ônibus. E as outras ruas são nesse estado. A gente vai agora para a rua Princesa Ângela. Que é considerada uma das piores. Como a gente pode ver, não tem a menor condição de trafegabilidade. Olha a situação. Os moradores falam que eles colocam restos de construção, entulhos, para poder garantir um pouco de trafegabilidade nessa rua. Aqui é complicado, né? Passar por aqui. Aqui é complicadíssimo. E como vocês já viram por aí. É a Princesa Ângela, é a Princesa... O que for de Princesa Anaquiola é só buraco. É um descalto imenso de buraco. E sem falar que o morador também que já coloca o lixo na rua. Então isso tem que ser organizado para se ameniza as coisas. Kate, nós estamos agora na rua Princesa Ana. E como a gente pode ver, não tem nada de nobre nessa rua. Olha a situação. Isso aqui é mato e não tem como o carro passar. O seu José Antônio Alves é morador aqui há 26 anos, né, seu José Antônio? E o senhor disse que aqui é o encontro das águas? É o encontro das águas. Vem água daqui, vem água daqui. Aqui você tem que sair ou antes ou depois. Porque senão é hora da chuva e ninguém passa. Aqui é o único bairro que criança não tem direito de andar de bicicleta, não pode usar um patinho, não pode usar nada. É isso aí, Kate. Os moradores estão revoltados e com toda razão, né? Pagam os impostos, o IPTU vem todo ano. E o resultado está aqui. André Abrito, para o Hora D.